Sábado dia 20 em Arapongas, avenida principal, cidade movimentada, dia de vale no comércio, indústria. Parabéns ao povo de Arapongas e às autoridades por essa cidade bonita, corredora e bem organizada. Arapongas, cidade dos pássaros, capital paranaense dos móveis. Arapongas, cidade dos pássaros, capital paranaense dos móveis. Arapongas. Arapongas. !!! Arapungas, norte do Paraná. Arapungas, norte do Paraná, norte do Paraná, norte do Paraná. Arapungas, norte do Paraná.